E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários Hoje eu e a Rafa, a gente tá num estacionamento aqui da Polônia E hoje é domingo, então o estacionamento tá vazio Tem só nós e mais um carro abandonado, um pouquinho lá na frente E hoje a gente vai ensinar a Rafinha a aprender a dirigir Será que ela vai conseguir? Fica ligado aí Amor, você conhece... Você começou a gravar já? Sim, você conhece a teoria, um pouco da teoria? Não, não A parada é a seguinte, tem três pedais ali embaixo, né? Eu não enxergo Eu também não, daqui Mas tem três pedais ali embaixo O da direita acelera O bem da direita Isso O do meio freia E o da esquerda e a embreagem Tá Tá bom? Então basicamente, se tu por algum motivo se apavorar É só não apertar o pedal da direita Você evita apertar ele E se tu se apavorar muito e quiser trancar tudo Você aperta o pedal do meio Tá, eu não posso só não apertar nenhum pedal? Bom, se tu não apertar nenhum, o carro vai ir no embalo que ele tá Ah, tá Tá? Se tu quiser parar o carro, é o pedal do meio Mas se tu quiser parar com elegância Você tem que apertar a embreagem e o freio junto Entendeu? Por quê? Qual é a diferença? Porque se tu apertar só o freio O carro vai apagar Entendeu? Porque aí não vai ter embalo pra continuar na marcha que tu tá Ele não vai diminuir a velocidade Ele vai só parar tudo Ele vai diminuindo até onde consegue E uma hora vai trancar o carro Ah, tá Mas se tu quiser parar Primeiro a embreagem Que daí tu corta a comunicação carro-motor E daí tu freia E o carro vai ficar ligado, freado Paradinho Tá Entendeu? Mas agora é o seguinte Na primeira lição A gente não vai usar o acelerador Tá A primeira lição A gente vai arrancar o carro Usando só a embreagem E daí frear ele Entendeu? Fazer isso algumas vezes Arrancar é só com a embreagem E parar o carro Tá Entendeu? Aham Beleza Então beleza Pra ligar esse carro aqui Você tem que apertar a embreagem Segurar a embreagem lá fundo Assim? Imagino que sim Eu não tô vendo aqui Eu tô na ponta do pé Tá bom E apertar o botão de ligar Beleza Ah, que bonitinho Eu posso soltar a embreagem? Se tu soltar com tudo ele vai apagar Ah não Tá em ponto morto aqui Então você pode Se quiser Você pode Pode soltar Soltou? Tá Soltei Beleza Agora aperta de novo Porque a gente vai trocar de marcha Aí é o seguinte Coloca na primeira marcha ali Tá em ponto morto? Isso Essa aqui é a primeira? Volta pro ponto morto A primeira é a primeira Tudo pra esquerda E daí pra cima Tá na primeira? Aham Tá bom Beleza Agora a ideia é assim Você começa a soltar a embreagem Bem devagarinho E o carro vai começar a andar Bem devagarinho também Tá Aí quando ele começou a andar Você aperta a embreagem O freio Pra parar Olha que bonitinho Beleza? Tá O freio é sensível É bem sensível Mas com elegância assim Primeiro você cancela toda a embreagem Apertando lá fundo E daí Delicadamente no freio Porque a embreagem Não precisa ser delicado Tá Assim Dei pra frear Delicado Assim Isso Tá vendo? Tão progredindo Vamos fazer isso mais algumas vezes Arranca aí só que a embreagem Beleza E daí freia Ah Essa freada foi bem mais de noite Agora a gente vai fazer assim Só na embreagem ainda Vamos dar a volta no estacionamento aqui Tá vendo? Logo depois desse pau aqui Desse pau ali na frente Esse pau Que pau Esse poste É esse poste Você dá a volta Nele Passando por ali E você pode parar do outro lado Tá Mas eu não sei dar a volta É mexendo o volante Vai indo bem devagarinho Vai controlando a velocidade com a embreagem Tá Tá bom? Vamos lá Se eu apertar mais a embreagem Vai devagarinho, né? Você vai cortar a comunicação com o motor, né? Ele vai continuar no embalo que ele tá Mas ele vai parar de acelerar Pode fazer bem aberto Isso Aham Aí, ó Bá Trilha de boa Caralho Fim é braço Tenta colocar lá onde a gente tava Eu não lembro onde a gente tava É bem no início lá Dá mais uma volta Abre um pouquinho aqui pra direita E daí dá uma volta De novo Eu não sei onde é que tá o volante Porque ele tá todo torto Se tu largar ele volta pro meio Se tu largar o volante Mas eu larguei ele e ficou todo zoado Ah, é que você tava sem embalo Ah, peraí Tá ficando sem vida Beleza Agora tenta largar reto apontado pra lá Em qualquer momento aqui Desce Na posição que a gente tava Mas não necessariamente no mesmo lugar Aê, boa Boa Agora a gente vai prender a ré Tá bom Tá Porque a ré é a seguinte Peraí, tá andando Ah, é porque não tá no freio de mão Mas beleza, pode ficar assim Segura o freio Ah, mas que cansa essas coisas Cansa um pouquinho mesmo É o seguinte Volto pro ponto morto aqui Beleza Agora a ré é nesse caso Eu tenho que segurar o embalagem ainda Sim, se tu largar o carro apaga Ah, se tu tá no ponto morto não precisa Bem lembrado, bem lembrado Pode largar Ah, descansei Tá bom Então é o seguinte Pode ligar o freio de mão aqui Boa Ah, tá Peraí pra cima Boa É o seguinte A ré aqui Você tem que apertar o volante Pegar aqui E puxar pra cima Assim Tá E daí bem pra esquerda E pra cima também Igual a primeira Só que por tá puxado aqui Ele vai engatar a ré E na embreagem Na embreagem, isso Na embreagem Primeira a embreagem Depois eu mexo aqui Isso Tá Segura o freio também Pro carro não andar Apesar de tá com o freio de mão É Boa prática Boa Em algum lugar ali do painel Deve tá falando a ré Ou não Não Ah, tem um carro lá desenhado Não tem? É, porque tem um sensor de ré lá Tá vendo? Só que ele não tá pitando Porque não tem nada perto Tá Aí a ré é a mesma coisa Só acelerar Só que daí agora ele vai pra trás, né? Preciso largar a embreagem Ah, vamos tirar o freio de mão aqui Não é só andar que ele tira? Não, tenta andar aí Será que é porque eu tô assim? Beleza, ele tirou Tá Boa Boa Aham, é isso aí Ah, isso eu não consigo ver se tem coisa atrás O carro vai apitar com qualquer coisa Mas beleza, tudo certo, né? Aham Pode parar agora Agora é o seguinte, amor Agora a gente vai tentar arrancar igual gente Que é botando um pouquinho de aceleração Mas não tem muito espaço É, mas Foda-se É Então é o seguinte Tá Tenta ter um fio pelo acelerador lá Segura a embreagem Ah Eu tava no ponto morto, tudo bem Agora tenta ter um fio pela força Mas só no acelerador? Aham Ó, tá vendo? Ele é bem sensível Tá É, agora é o seguinte O teu desafio vai ser Botar um pouquinho de força E manter uma constante Entendeu? Você deixa ele Ah, não ir Tipo assim, né? Isso E coloca um pouquinho de força aí Pra ele fazer um pouquinho de barulho Mas não Ah Ó, assim Assim tá bom Gostei desse som Entendeu? Ah, mas não é difícil? É difícil? Aí agora é o seguinte O teu pé esquerdo Ele só serve pra embreagem Sempre pra embreagem E o teu pé direito Ele vai decidir Outro para, outro acelera Difícil Tá Entendeu? Aham Aí agora é o seguinte A gente vai colocar em primeiro aqui de novo Esse é o terceiro Aí, acho que foi o primeiro Beleza Aí agora vai ser o seguinte Você vai fazer uma combinação de soltar a embreagem Com a constante da aceleração Entendeu? Só que a velocidade que tu vai arrancar Tu vai controlar mais na embreagem Entendeu? Você mantém a constante No acelerador No acelerador? No acelerador E vai soltando a embreagem Se tu achar que tá muito rápido Aperta mais embreagem Se tu achar que tá muito lerdo Solta mais a embreagem Entendeu? Nice Tenta dar uma voltinha E daí quando o carro tá embalado Assim Acho que com essa velocidade Aqui já tá um pouquinho bom Você inclusive Pode largar toda a embreagem Quando ele tá com um impulso bom Entendeu? Mas ele não vai acelerar mais? Mas ele tem um limite Sem tu botar o pé no acelerador Tá Ah, nice Beleza Solta a embreagem toda aqui Ah, peraí Tá pitando É o cinto Eu tô sem cinto Tá bom O teu desafio agora vai ser o seguinte Fica dando volta aqui E eu quero que tu tente manter Um impulso suficiente Pra tu não precisar Tá pisando Na embreagem Tem momentos que tu não vai precisar Apertar pedal nenhum Porque teu carro vai tá com embalo suficiente Mas se tu quer dar mais embalo Pra ele não morrer Já que tu não tá encostando na embreagem Você dá uns toquezinhos no acelerador Entendeu? Aí arranca usando o acelerador E fica dando voltinha aqui Boa merda É, sensível É difícil pegar o jeitinho Tem que ir conquistando O coração do carro aos poucos Boa Ah, tá muito rápido Qualquer coisa Bate o desespero Fim com o pé no freio E não tem problema Apagar o carro Tá ligado Ah, boa Você tá sem embreagem Não, eu tô apertando ainda Tô soltando uns pouquinhos É bem curtinho esse estacionamento mesmo É, ficou só dando quase zerinho aqui Que nem aquele carro aquela vez Ah, pode crer Ah, mas estamos bem, hein Né? Tá, eu soltei a embreagem hoje Ah, boa Tenta dar a volta aí sem a embreagem E dá uma aceleradinha aqui Pra Pra um pouquinho mais rápido pra lá Boa Cuidado poste Aqui tem uma lombinha Você vai precisar um pouquinho do acelerador Aê Aham Nice, easy Aham Aham Tá tranquila, né? A gente dominou aqui Eu tô de moço Quer tentar brincar com a segunda marcha? Não Eu não sei se vai ter espaço Não tem espaço É tricortinho Vai lá, vai lá Dá uma voltinha aí Cuidado com o poste Cuidado Isso Boa, boa É trissensível o volante É Sensível também Minha mãe uma vez tentou me ensinar Num corsa dela Ah, é? Aham Deu certo? A gente subiu o cordão É um tridivertido É lá perto de casa Ah, tamo bem, né? Aí, ó Tudo certo Tá bom Tá bom Como é que para agora? A embreagem Depois freio Ah, boa Acho que Acho que pro vídeo de hoje Tá bom já, né? Você conseguiu arrancar Você conseguiu andar de primeira Aham Sou foda O próximo desafio É achar um estacionamento maior Pra tu meter uma segunda marcha Uma terceira marcha Ou você quer tentar a segunda marcha Primeira marcha Terceira marcha aqui Nesse estacionamento agora Não, não Tem muito postezinho Eu vou bater em tudo É? Certeza? Certeza que eu vou bater Tenta arrancar em segunda Pra te sentir o poder Tipo, dá pra arrancar em segunda Não é recomendado Só que tu precisa Esse aqui é segundo É, é segunda Só que tu precisa de De largar a embreagem Com um controle diferente Porque o motor Não vai estar tão forte Pra arrancar, sabe? Como é que larga então? Não é devagar? Vai largando devagar Só que o momento Que ele vai pegar em bala Vai demorar um pouquinho Tenta aí Tá, peraí Ah, entendi Tá vendo? Uh, é mais rápido É, é mais rápido Que não tem tanto limite De velocidade Quanto na primeira marcha Ah, Rafinha arrancando em segunda Caralho Brava demais Caralho Aham Aí, ó Bombando Nossa Opa Tudo certo Agora vamos fazer assim, ó Coloca Coloca a primeira Coloca lá onde a gente estava E daí volta com o ré Pra nossa posição inicial Aham Aham Brava demais Brava Aí agora a rézinha Tá Como é que volta? É só puxar ele pro meio Puxa ele pro meio Só dá um Ah, tá Aqui Tá Beleza E assim Assim Isso E daí Agora acelera É isso Tá Vai lá Boa Mais devagar um pouco Aí Vamos ver como é que tá lá atrás Dá pra um pouquinho Bem devagarzinho agora Bem devagarzinho Até o aviso de coisa ali De répte Eu não enxergo nada Parou Ah, acho que o bagulho tá pra cima Ah, não vai dar O bagulho tá pra cima Ah, acho que você não pega Ah, triste Tá bom Tá bom Mas tudo certo A gente voltou pra posição inicial Gol Accomplish A gente não bateu Você conseguiu arrancar Dar umas duas voltas Usamos todo o espaço que tinha do estacionamento Aham Acho que foi um sucesso Foi um sucesso Né Domingo que vem Um estacionamento maior Sim Tudo certão O Daycare O Daycare Bem grande lá Tá bom Dá um follows aí Follows Bom galera Isso aí a gente terminou Com sucesso Rafinha Conseguiu Dar umas voltinhas de carro No estacionamento Trocou de marcha Deu ré Fez zerinho Em off Mentira Não fez Aham E é isso aí galera Eu fiz um zerinho bem devagarinho Bem devagarinho Preservando os pneus Bom É isso aí galera Se você gostou desse conteúdo Deixa um joinha Pra ajudar o canal Se inscreve no canal também Até o próximo vídeo Valeu Falou